Quem pegar o jato vai dar conta, você vai morrer se pegar o jato, caralho, o jato é meu É gente, Battlefield Vietnam, clássicos, clássicos a direção contra o jato vai dar conta, foi as se o que você disse eu vou fazer, estou com uma caixada, eu vou ficar gostando a rei o cavalo lá, é um fio, eu vou fazer a minha já a rei, a rei, a rei e a rei, eu vou fazer, a rei Nossa mano, eu pulei do bagulho Quer saber, dá pra batalha Vou pular com a pista Nossa, como é que tá lá Jogar da puta Olha o vagabundo ali Grapado, tá correndo por quê, cachorro? Morre, desgraça Comunismo é uma desgraça Lá, ó Não, é parceiro Morre Morre, porra Morreu Battle, battlefield Vietnã Cara, imagina que da hora Tanto de batalha Ó, ó, lá, lá Tanque, tanque Tanque, tanque Pegar o morteiro Morteiro Matemática, ó Tá pegando? Nem tá pegando, eu acho Tá pegando? Tá pegando? Nem tá pegando Não tá pegando Tá pegando o caralho Como faço pra resgatar essa porra? Não sei como resgatar Não sei como resgatar Puta Ali é a nossa base Temos que proteger a base Os filhas da puta Os comunistas Tão querendo invadir Aqui nessa porra Que cálculo Que cálculo Que cálculo Que cálculo Gente Que cálculo De retardado E aí sim Agora foi Hummm Meu coo Olha a puta Olha as orbas Ai Ai Já era Cadê os comunistas? Seus merdas E aí E aí E aí E aí Carma que você tá aí M16 Eu não vou da M16 Essa é a M16 A primeira M16 Uma bosta Não sei É a revolução Ah Revolucionou Mas Cara Eu acho a M16 Da guerra do Vietnã Muito magrela Acidente Vipar Você tá com uma arma Aqui Ele tem que dominar Lá Tem que dominar Os morteiros Dez Nossa mano Aqui é um combate Só a pé Não tem nem carro Não é um veículo Pra não pegar Vazio Tem ninguém Nessa porra Nossa Eu tô com um só Uma munição Não achei Não uma casa De munição Eu vou tentar Roubar essa base Aqui Dez Ali Olha os morteiros Ali Tá vendo Os morteiros Vida Aqui Gente Eu tô cheio De vida Tudo Mocado Aqui No bagulho Olha lá Olha lá O que é Aqui Lá Não acerta Não chega Né E aqui Eu não subo Né Esse gordo Filha da puta Não consegue Subir essa ladeira É um gordo Ali Ali Olha os morteiros Olha os morteiros Ah Rapaz Vamos pegar Esses morteiros Aqui Ó Não tem ninguém Aqui na base Gente Tá vazia A base Olha lá O sapato Lá Ó Vamos ficar aqui De tocar Na moita Na moita Os caras Não viram Agora Que os caras Viram Viu tarde Querida Ah porra Conquistou uma base De ouro Aqui Aqui é Filha da puta Lá bugou Olha lá Ó Se atira Filha da puta Filha da puta Morre Vem aqui Carai Sumiu da face Cadê as munição Não tinha munição Aqui Tem munição Vida Cara Não tem munição Aí ó Pegamos uma base Boa Tá vendo Cadê meu Sorta Sorta Granada Da guerra Do Vietnano Chave pra caralho Essa porra E esses morteiros Aqui Como usa esses morteiros Aqui Ah Que da hora Vé Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Os caras correndo lá Ó o mortero desse aqui deve matar a gente pra caralho né mano se pegar bem certo né eu não sei se tem né é muito da hora esse morteiro aqui posição que tá que da hora tá no morteiro aí palha ó 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 e isso verdadeiro o que 했a que você realizouisstboto aqui ó ó e olá e olá imagina a comunista Vai que vai, morre essa porra, desgraça desses comunistas, mano, essa chave aqui é...